Olá, amigos e amigas do Saber. Neste vídeo de hoje, vamos apresentar cinco provas filosóficas para a existência de Deus. Mas vejam só, o senso comum afirma que gosto, religião ou política não se discute. Mas isso não se aplica à filosofia. Nada escapa à crítica filosófica. De modo que, na filosofia, nós discutimos sim o gosto, em uma disciplina chamada estética. Nós discutimos a religião na filosofia da religião e discutimos também política na filosofia política. Tudo é discutido na filosofia. Só que por discussão aqui, a gente não tem que entender o que geralmente se entende no senso comum, em nosso cotidiano. Ou então na internet, que é muito comum, que é gritaria, ânimos acirrados, lacração ou então frases curtas de efeito. Não. Discussão na filosofia exige calma, reflexão, como diz o Nietzsche, nos ares puros, no alto de uma montanha, e a menor interferência possível dos afetos e das emoções. Porque afetos e emoções vão mais perturbar nossa razão e o pensar equilibrado do que ajudar. Por isso, nós vamos mostrar neste vídeo que a existência de Deus na filosofia não é meramente questão de crença, mas de razão. O filósofo medieval e também teólogo Tomás de Aquino desenvolveu cinco argumentos para mostrar que é possível concluir racionalmente que Deus existe a partir do mundo, da ordem que conhecemos. Agora, se você pessoalmente acredita que Deus existe ou não, isso pouco importa para este vídeo, para os nossos propósitos aqui. O único pré-requisito para que você assista este vídeo é que você queira aprofundar seu conhecimento e, ao mesmo tempo, se elevar acima do senso comum neste tipo de questão. Porque, vejam, para aqueles que já acreditam em Deus, tais formulações de Tomás de Aquino podem dar uma fundamentação, podem ajudar a sustentar a fé que essa pessoa já possui. Agora, para aqueles que não acreditam em Deus, sejam agnósticos ou ateus, os argumentos de Tomás de Aquino vão exigir uma sofisticação intelectual maior e mais rigorosa a fim de sustentar o seu ateísmo ou seu agnosticismo. No final das contas, todo mundo ganha com isso. O nível do debate é elevado. Então, vamos lá. Acompanhem. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. Neste curso, analisamos a religião de maneira crítica a partir de três obras fundamentais. A Essência do Cristianismo, de Ludwig Feuerbach, O Anticristo, de Nietzsche e O Futuro de uma Ilusão, de Sigmund Freud. Para obter mais informações sobre este curso, ver a grade curricular e já fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. E lembrando também que continuam abertas as inscrições para os nossos dois outros cursos. Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre e o curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. No curso de Introdução à Filosofia, oferecemos um panorama geral da história da filosofia, desde os filósofos pré-socráticos até filósofos importantes do século XX. E o diferencial de nosso curso é que nós preparamos você para ler alguns textos escritos pelos próprios filósofos. Não ler literatura secundária ou comentadores. Para mais informações, o link também está aqui na descrição deste vídeo. Voltemos então ao nosso tema, 5 provas da existência de Deus. Veja só, inicialmente, então, uma breve palavra sobre Tomás de Aquino. Porque essas vias para provar a existência de Deus são de Tomás de Aquino. Quem foi ele? Tomás de Aquino foi um filósofo medieval do século XIII. Ele nasceu no ano 1224 ou 1225, a data é incerta, e ele faleceu antes de completar 50 anos de idade, em 1274. Morreu cedo, mesmo considerando as condições da época. Tomás de Aquino foi um escritor prolífico. Sua obra contém aproximadamente 8,5 milhões de palavras. O que significa que Tomás de Aquino deve ter escrito cerca de 1.190 palavras por dia, num período de 20 anos. E ele morreu repentinamente e especula-se que a causa de sua morte tenha sido cansaço e excesso de trabalho. E a obra de Tomás de Aquino, a gente tem que mencionar, está entre o que de melhor o pensamento medieval produziu. Essas cinco provas da existência de Deus que nós vamos apresentar aqui hoje, elas são popularmente conhecidas com esse nome, como está aqui no vídeo, cinco provas. Mas na obra de Tomás de Aquino, elas recebem o nome de cinco vias. Esse é o nome que ela tem na obra Suma Teológica, que é a principal obra deste filósofo e teólogo. E essas cinco vias são apresentadas em meio a uma disputa mais geral sobre a existência de Deus. E é por isso que antes de apresentar essas cinco vias, nós vamos mostrar o contexto, o que é que Tomás de Aquino estava discutindo antes, a fim de preparar a compreensão para as cinco vias, o que virá na segunda parte deste vídeo. Então nós vamos oferecer aqui mais do que as cinco vias. Nós vamos mostrar também a discussão que estava acontecendo na obra antes de se chegar a essas cinco vias. Agora, vocês repararam que eu acabei de usar o termo disputa? Pois é. Isso aqui não é um termo inocente, tá? É porque nós estamos nos referindo a um estilo particular de escrita muito comum na Idade Média. É um estilo no qual discute-se algo com um opositor imaginário, seguindo uma estrutura específica de debate. A disputa medieval não é exatamente como um diálogo platônico, porque falta na disputa aquele elemento coloquial e o drama. Mas a disputa se aproxima, sim, do diálogo platônico, no sentido de que diversas objeções vão ser levantadas por esse opositor imaginário e todas vão ser respondidas pelo Tomás de Aquino. Então vamos lá. Em relação à existência de Deus, Tomás de Aquino vai dividir essa questão em três partes. Ele vai perguntar, primeiro, se é auto-evidente que Deus existe? Segundo, se nós podemos tornar evidente que Deus existe? E terceiro, se Deus de fato existe? Então vejam só que são todas questões importantes, porque há muita discussão em torno dessas questões. Por exemplo, vocês vão ver que tem gente que afirma que, não, não precisa provar que Deus existe, porque é questão de fé. Todo mundo já sabe em seu interior que Deus existe. Tomás de Aquino vai falar, não, não acho que é bem assim. Então, primeiramente, é apresentada a tese de que parece auto-evidente que Deus existe e que, por isso, não é possível demonstrar a sua existência. E a argumentação desse opositor imaginário é mais ou menos o seguinte, olha, nós chamamos de auto-evidente aquilo do qual nós temos consciência de maneira inata. Seria uma coisa que está aqui, a gente já sabe, de alguma forma, que a coisa está lá. É auto-evidente. Inclusive, o apologeta cristão João Damasceno vai afirmar que a consciência de que Deus existe está implantada por natureza em cada um de nós, de onde nós podemos concluir que seria auto-evidente que Deus existe. Esse é o primeiro ponto desse opositor imaginário. Vejam só o que ele quer defender. É auto-evidente que Deus existe. Para que tentar provar? Mas o que exatamente seriam essas proposições auto-evidentes? Então, ainda esse opositor imaginário. Bom, proposições auto-evidentes são aquelas que nós reconhecemos tão logo nós sabemos o que os seus termos significam. Proposições a gente pode trocar aqui por frases, para simplificar. Não é exatamente a mesma coisa, mas a fim de que a gente possa compreender o argumento, entenda proposições como frases. Então, se você sabe todas as palavras numa frase, então você está entendendo o que ela é, e logo que você entende a frase, a proposição, você reconhece, bom, isso é, de fato, auto-evidente. Então, esse opositor imaginário, ele fala que isso, na verdade, vem de Aristóteles. E Aristóteles já tinha mostrado que essa é uma característica dos primeiros princípios de uma demonstração. Então, no caso dessa discussão de Deus, se a gente entende o que a palavra Deus significa, disso se segue que Deus existe. Porque essa palavra significa aquilo do qual nada maior pode ser significado. E aí ele continua esse argumento, eu já vou voltar nisso aqui, para mostrar o que está por trás dessa discussão. Mas vejam só, Deus seria, então, o significado da palavra Deus. Deus seria aquilo do qual nada maior pode ser significado. Agora, considerando que existir em pensamento e em realidade é maior do que existir apenas em pensamento, e tendo em vista que, uma vez que nós entendemos a palavra Deus, então ela existe em pensamento, então a gente tem que concluir que ele também existe, de fato, na realidade. De modo que é auto-evidente que Deus existe. Esse argumento foi complicado, eu sei, porque aqui a gente está resumindo, em poucas palavras, o argumento ontológico de Anselmo de Aosta. Então, tem uma discussão medieval aqui por trás de toda essa coisa. Se você não entendeu muito bem essa passagem, não se preocupe, não é exatamente necessário neste primeiro contato. Mas vejam, o Tomás de Aquino está fazendo referência ao argumento ontológico do Santo Anselmo de Aosta, só que, nesta passagem, o Tomás de Aquino não está reproduzindo fielmente as palavras do Anselmo de Aosta. A formulação dele é ligeiramente diferente. Mas esse é o segundo ponto. Esse opositor imaginário está tentando fundamentar essa questão da existência de Deus ser auto-evidente e não ser necessário provar que Deus existe. E o terceiro ponto, o que esse opositor imaginário fala? Ele diz o seguinte, olha, a gente pode ainda acrescentar aqui a verdade é auto-evidente. A verdade é auto-evidente. Porque, vejam só, se a gente negar essa afirmação, isso já é uma admissão de sua validade. Se a verdade não existe, então é verdadeira a afirmação de que a verdade não existe. E se existe algo que é verdadeiro, como essa afirmação, então a verdade existe. Dizer que a verdade não existe é uma coisa meio auto-refutável. E aí, esse opositor imaginário, lembrando que a gente está num contexto cristão, ele vai apelar para um versículo bíblico, dizer que, olha, tendo em vista que Jesus afirmou que ele é o caminho à verdade e à vida, então a gente tem que concluir que é auto-evidente que Deus existe. Então, a existência da verdade seria uma prova da existência de Deus. Então, vejam, tudo isso até aqui foi o opositor imaginário de Tomás de Aquino falando. Agora, o Tomás de Aquino vai rebater. Ele vai dizer o seguinte, olha, quanto a essa sua primeira afirmação sobre as proposições auto-evidentes, Aristóteles fala também o seguinte, ninguém pode pensar o contrário de uma proposição auto-evidente, mas é possível pensar o contrário da afirmação Deus existe, de modo que a gente pode concluir que não é auto-evidente que Deus existe. Veja só que interessante, há ateus no mundo, há agnósticos. Então, é racional também afirmar que Deus não existe, e Tomás de Aquino reconhece isso. É bem interessante. Tomás de Aquino não vai por essa via do inatismo, de que todo mundo sabe que Deus existe. Tomás de Aquino não. O ateísmo existe e é uma posição racionalmente sustentável. E Tomás de Aquino continua, ele também diz o seguinte, olha, a gente ainda pode acrescentar que uma proposição auto-evidente, ela é auto-evidente em si mesma, mas isso não significa que ela seja auto-evidente para todo mundo, ou então o tempo todo, até mesmo para nós. Então, vejam, para compreender uma proposição, é necessário saber o que as suas partes significam, suas partes sujeito e predicado. E Tomás de Aquino fala, olha, é por isso que o Boécio, filósofo medieval, ele tem razão, quando ele afirma que certas noções são auto-evidentes apenas para os estudados, apenas para as pessoas que sabem, para as pessoas que conhecem. Porque, vejam, uma proposição pode ser auto-evidente desde que se saiba o que ela está dizendo. De modo que isso, uma proposição faz uso de termos que nós não sabemos o que significam, ela não pode ser considerada auto-evidente para todo mundo. Então, isso nos leva à conclusão de que essa proposição Deus existe, ela é auto-evidente em si mesma, porque nela, sujeito e predicado, Deus e existência, é a mesma coisa. Agora, essa proposição não é auto-evidente para nós, porque o significado de uma parte dessa proposição, a saber, Deus, isso não é auto-evidente para nós. Então, vejam só, o que o Tomás Jaquino está afirmando. Olha, é por essa razão que a gente precisa tornar tal proposição evidente a partir de coisas que são menos evidentes em si mesmas. Essas coisas são mais evidentes para nós, que são os efeitos de Deus, porque a própria palavra Deus não é assim tão clara. Então, o que é claro para nós, seres humanos? Não é Deus diretamente, mas alguns de seus efeitos. E é por isso que, mais para frente, Tomás Jaquino vai apresentar essas cinco vias. Então, para a gente se localizar aqui, onde que nós estamos nessa argumentação? A gente está no primeiro artigo de Tomás Jaquino e ele está respondendo algumas objeções levantadas por seu opositor imaginário, a saber, principalmente referente à questão de a existência de Deus ser auto-evidente. Então, resumindo o que a gente falou até agora, Tomás Jaquino diz o seguinte, a consciência de que Deus existe não é implantada em nós de maneira clara ou específica. O ser humano tem consciência do que ele deseja, só que isso não significa que o ser humano tem consciência da existência de Deus. Então, Tomás Jaquino dá um exemplo. Olha, quando a gente sente que uma pessoa está se aproximando de nós, já teve essa sensação, você está em um quarto, em um local, você sente que tem alguém se aproximando, você sente que é alguém, mas você não pode dizer quem é, você não pode dizer que é Pedro, se é Maria ou João. A gente só vai saber quem essa pessoa é depois de termos uma confirmação visual, a gente olhar e ver, poxa, eu sei quem está chegando, ou então a pessoa falar, a gente reconhecer a voz. Só que o mero pressentimento de que alguém se aproxima ainda não nos diz quem a pessoa é em particular. Então, Tomás Jaquino diz o seguinte, olha, de forma semelhante, todo mundo quer a felicidade ou o bem perfeito. Só que tem muita gente que acha que a felicidade vai ser encontrada nas riquezas ou nos prazeres, de modo que não há uma relação clara entre o sumo bem que todo ser humano deseja e o próprio Deus. Resumindo o segundo ponto, Tomás Jaquino diz, olha, nem todo mundo entende o que a palavra Deus significa. Essa definição de que Deus seria o ser do qual nada maior pode ser pensado, isso não é claro para a maioria das pessoas. Isso é claro para filósofos, estudantes de filosofia que conhecem um pouco de filosofia medieval. Porque, vejam, até mesmo em algumas religiões, Deus é considerado como possuindo um corpo. Então, isso não é de forma alguma uma coisa clara, auto-evidente. E mesmo que a palavra Deus, de fato, fosse geralmente reconhecida como possuindo este significado, isso não daria razão a esse argumento ontológico de Anselmo de Aosta, o qual pensa conferir existência factual a Deus e não somente no pensamento. Quanto ao terceiro ponto, referente à existência da verdade, Tomás Jaquino afirma que é de fato auto-evidente que a verdade existe de forma geral, mas não é auto-evidente que existe uma primeira verdade. E é isso que ele vai tentar mostrar com as cinco vias que daqui a pouco a gente vai apresentar. Então, para a gente não perder o fio da meada. No início, Tomás Jaquino apresentou três questões. A primeira era se é auto-evidente que Deus existe e a segunda se a gente pode tornar evidente que Deus existe. E a terceira vai ser se Deus existe. Então, agora a gente está na segunda, na segunda dessas questões e Tomás Jaquino responde a isso no segundo artigo em sua Suma Teológica. Então, agora ele vai responder à objeção de que a existência de Deus não pode ser tornada evidente. Tomás Jaquino vai querer mostrar o contrário, mas vejam só o que o opositor imaginário vai falar antes. Ele diz o seguinte, olha, considerando que a existência de Deus é um artigo de fé e tendo em vista que a fé se ocupa daquilo que não se pode ver, a gente conclui então que a existência de Deus não pode ser demonstrada racionalmente. É isso que o opositor fala. Mais uma vez, esse opositor é um cristão e está se baseando na Bíblia. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então ele fala, não, não tem como provar que Deus existe. E além disso, o segundo ponto desse opositor imaginário, para se demonstrar alguma coisa é necessário antes você ter uma definição. Só que o João Damasceno que a gente já citou aqui, o apologeta cristão, ele também afirma o seguinte, olha, a gente não pode saber o que Deus é, mas apenas o que ele não é. Isso é chamado de teologia negativa, tá? Essa ideia de que a gente nunca pode definir o que Deus é. A gente só pode dizer o que Deus não é. E além disso, terceiro ponto, se fosse possível demonstrar que Deus existe, isso seria unicamente argumentando através de seus efeitos, das coisas que Deus fez. Agora, Deus e seus efeitos são imensuráveis. Deus é ilimitado ilimitado e os efeitos de Deus são limitados. Só que o limitado não é capaz de medir o ilimitado, de modo que, então, não é possível demonstrar que Deus existe. Agora, então, vem Tomás de Aquino para rebater estes pontos. Tá vendo qual que é o estilo da disputa que a gente mencionou? A disputa medieval era assim, era argumento e contra-argumento. Então, agora entra Tomás de Aquino para rebater. Tomás de Aquino, ele cita em seu apoio uma passagem bíblica, Romanos 1,20, dizendo que as coisas ocultas de Deus podem ser claramente compreendidas através das coisas que Deus criou. E, sendo assim, isso nos possibilita demonstrar que Deus existe a partir das coisas feitas por Ele. Sobre não ser possível demonstrar que Deus existe, Tomás de Aquino afirma que há dois tipos de demonstração. Aquelas que argumentam a partir da causa para o efeito, e essas vão mostrar a ordem natural das coisas em si mesmas e por que as coisas são, tá? Da causa para o efeito e aquelas que argumentam em sentido contrário do efeito para a causa, seguindo a ordem na qual nós conhecemos as coisas. Isso vai mostrar como as coisas são. Agora, quando os efeitos são mais aparentes do que a sua causa, então, nós conhecemos a causa através de seus efeitos. Agora, qualquer efeito que nós conhecemos melhor do que a sua causa pode sim demonstrar que sua causa existe, porque os efeitos dependem de suas causas e só podem ocorrer se suas causas já existem. Isso é óbvio. Então, a gente pode concluir que, a partir de efeitos que são evidentes para nós, nós podemos demonstrar algo que não é auto-evidente para nós a saber que Deus existe. Então, nós podemos resumir da seguinte maneira as réplicas de Tomás de Aquino neste segundo artigo. Quanto a essa primeira tese, a qual afirmava que a crença de Deus é apenas um artigo de fé, não, se acredita em Deus não tem como provar isso, não é questão de razão. Não, Tomás de Aquino vai afirmar que as verdades que nós podemos conhecer sobre Deus através da razão, como a existência de Deus, por exemplo, não são artigos de fé, mas são pressupostos por estes. Agora, isso não impede, todavia, que um indivíduo aceite unicamente através da fé algo que também pode ser demonstrado através da razão. E, de fato, esse é o caso da maioria daqueles que acreditam em Deus. A maioria nem mesmo suspeita que seja possível demonstrar filosoficamente que Deus existe como nós estamos fazendo agora neste vídeo. A maioria das pessoas que você conhece, cristãos, católicos, evangélicos, que acreditam em Deus não acreditam por razões filosóficas, mas unicamente por fé. Agora, quanto à segunda afirmação, essa que dizia que nós precisaríamos de uma definição de Deus antes de demonstrar sua existência, Tomás de Aquino afirma que o significado da palavra Deus deriva de seus efeitos. E, quando argumentamos do efeito para a causa, o efeito tem que tomar o lugar de uma definição da causa na prova de que a causa existe e, especialmente, quando a causa em questão é o próprio Deus. Então, vejam, ao provar que alguma coisa existe, a ligação central não é o que a coisa é, porque a gente não pode nem mesmo perguntar o que uma coisa é até saber se essa coisa existe. Não, o central é o uso que nós fazemos do significado do nome da coisa. Então, ao demonstrar que Deus existe a partir de seus efeitos, a gente pode começar pelo significado da palavra Deus. E, por último, Tomás de Aquino vai responder sobre a tese da comensurabilidade dos efeitos e da causa. Ele afirma o seguinte, olha, qualquer efeito pode deixar claro que uma causa existe. De modo que os efeitos de Deus, tipo o mundo, o universo criado por Deus, esses efeitos são suficientes para provar a sua existência. Mesmo que esses não sejam suficientes para nos ajudar a compreender o que Deus é. E chegamos agora no terceiro e último artigo dessa sessão no qual Tomás de Aquino responde a pergunta Deus existe. E aqui ele vai refutar as três afirmações apresentadas inicialmente as quais defendiam que Deus não pode ser provado através da razão. Tomás de Aquino vai mostrar o contrário. Pode, sim, e eu vou mostrar que nós podemos chegar racionalmente, concluir através da razão que Deus existe. Então vai ser aqui que ele vai apresentar as cinco vias para a existência de Deus. Agora, antes de apresentar essas cinco vias, ele menciona ainda outras duas possíveis objeções à existência de Deus. A primeira, o mal no mundo. Se Deus existisse, nenhum mal seria encontrado nessa terra. de onde se conclui que o mal mostraria que Deus não existe. E há segunda objeção. Essa diz respeito a outras causas que podem explicar o mundo natural. Essa é uma objeção muito atual, inclusive. O Tomás de Aquino diz o seguinte, olha, quando algumas poucas causas podem explicar um determinado efeito, não é necessário procurar por outras. Porque, vejam, parece que tudo o que há no mundo pode ser explicado por outras causas sem recorrer à tese da existência de Deus. De modo que efeitos naturais são explicados por causas naturais, não sendo necessário, então, pressupor que Deus existe. É o que a ciência faz. São efeitos naturais, devem ter causas naturais. Para que pressupor que Deus existe? Então, Deus seria uma hipótese desnecessária na explicação do mundo. Então, vai ser contra tais objeções que o Tomás de Aquino vai mostrar agora que há cinco vias para provar que Deus existe. A primeira via para demonstrar a existência de Deus é chamada de via da mudança ou do movimento, dependendo da tradução. Tomás de Aquino parte da observação de que tudo o que muda está sendo mudado por alguma outra coisa. Por exemplo, o atual calor do fogo faz com que a madeira que tem potência para se tornar quente se torne, de fato, quente e causa nela essa mudança. Ou seja, o fogo causa essa mudança na madeira. A mudança significa, então, uma passagem da potência ao ato. Isso aqui é filosofia aristotérica. E algo que tem potência para determinada mudança só pode ser levado ao ato por algo que já tem essa mudança em ato. Então, continuando com esse exemplo, vejam só, o que já é quente em ato, o que já é quente de fato, não pode ser ao mesmo tempo quente em potência, porque já o é. Então, a madeira, depois de quente, ela só tem potência para ser fria novamente. Então, algo não pode ter ato e potência simultaneamente a respeito da mesma coisa. Então, isso significa que aquilo que está mudando não pode ser a causa de sua própria mudança, mas tem que ser mudado por outra coisa. Agora, essa outra coisa, por sua vez, se também estiver mudando, também não pode ser a causa de sua própria mudança e assim sucessivamente até o infinito. Agora, vejam, o problema é que essa regressão não pode se estender ao infinito, porque senão não haveria uma primeira causa de mudança e não havendo uma primeira causa de mudança não haveria as mudanças subsequentes ou intermediárias. Então, Tomás de Aquino afirma, nós somos forçados então a admitir a existência de uma primeira causa de mudança que não é ela própria mudada por nada e a essa nós damos o nome de Deus. Segunda via para mostrar a existência de Deus. Essa segunda via é baseada na noção de agente causal. Veja, nós observamos no mundo que as causas se sucedem umas às outras, mas nós nunca vimos algo causando a si mesmo, porque isso significaria que este algo que causaria a si mesmo fosse anterior a si próprio, o que é impossível. Agora, uma série de causas não pode ir ao infinito, tipo, o que causou isso, isso, isso? E perguntar ao infinito, porque se não houver uma primeira, não há também as causas seguintes ou intermediárias e, consequentemente, a gente não estaria observando agora no mundo coisas causando umas às outras diante dos nossos olhos. Então, é necessário que haja uma primeira causa que não tenha sido causada por nada mais e essa primeira causa nós damos o nome de Deus. A terceira via para provar a existência de Deus é baseada nas noções de possível e necessário. Vejam, algumas coisas que nós encontramos no mundo são possíveis. Isso é, o que significa ser possível? São coisas que podem ou não existir. E essas também são as coisas que podem ser geradas e destruídas. É tudo que a gente vê no mundo. Tudo pode ser ou não ser. Tudo foi gerado, tudo pode ser destruído. Agora, se tudo fosse dessa forma, apenas possível, haveria um tempo no mundo em que nada existiria. E se isso de fato tivesse acontecido alguma vez, então nada existiria hoje. Porque algo que não existe só pode vir a existir através de algo que já existe. Então, a primeira conclusão que a gente chega aqui nessa via é a seguinte, é que tem que haver também seres que são necessários e seres que não podem não ser e não apenas seres possíveis. Agora, sobre os seres necessários. Estes seres são necessários ou devido a si próprios ou então devido a alguma outra coisa. E no segundo caso, devido a outra coisa, essa sequência também não pode se estender ao infinito. Então, nós somos forçados a admitir que tem que haver um ser necessário que não deve sua necessidade a nenhuma outra coisa e esse ser também tem que ser a causa de todos os outros seres necessários. E a este ser, Tomás de Aquino, dá o nome de Deus. Quarta via para demonstrar a existência de Deus diz respeito aos graus das propriedades que nós encontramos nas coisas. Vejam só, algumas coisas são melhores que outras, algumas coisas são mais verdadeiras, algumas coisas são mais excelentes que outras. A gente sempre compara as coisas, as coisas apresentam propriedades em diferentes graus. Agora, esses termos comparativos vão expressar os graus de variação em relação a um superlativo. Por exemplo, algo é mais quente à medida em que ele se aproxima em graus daquilo que é o mais quente de todos, que é o próprio fogo. Isso significa, então, que existe algo que seja o melhor, o mais verdadeiro e o mais excelente entre todas as coisas que são boas, verdadeiras e excelentes. E este, então, seria o mais completo dos seres. Então, vejam, quando várias coisas possuem uma propriedade em comum, aquela coisa que possui essa propriedade em seu mais alto grau é a causa de sua presença também nas outras. Mais uma vez, o exemplo do fogo. O fogo, que é a coisa mais quente de todas, faz com que todas as outras coisas sejam quentes. Então, existe uma causa em todas as outras coisas que causa o seu ser, a sua bondade e quaisquer outras perfeições que essas possuem. A este ser nós damos o nome, então, de Deus. A quinta e última via para demonstrar a existência de Deus é também chamada de teleológica e diz respeito à intenção ou, então, ao objetivo, à finalidade das coisas. Vejam, a gente observa na natureza que todos os corpos agem de acordo com um fim, mesmo aqueles seres sem consciência. Esses seres raramente alteram o seu comportamento e as coisas quase sempre funcionam, dão certo naquilo que fazem, o que mostra que eles realmente tendem a um objetivo e não o alcançam por acaso. É o que a gente vê muito na natureza, parece que tudo funciona de uma forma tão organizada na natureza, os seres agindo para se autopreservar, mas eles não têm consciência. E por que? Como que eles fazem isso? Como que eles agem como se tivessem consciência? Como é que um João de Barro sabe construir o seu ninho, por exemplo? É uma coisa bem interessante, a gente observa na natureza que as coisas agem sem consciência como se tivessem consciência. Tomás de Aquino dá um exemplo aqui, que é um exemplo da flecha lançada por um arqueiro. Vejam, o arqueiro pega a flecha e lança e ela vai em direção ao objetivo, mas não porque a própria flecha escolheu o alvo, mas porque a flecha é direcionada pelo arqueiro. Isso é, por alguém que tem consciência. Então, Tomás de Aquino afirma, a gente tem que concluir que todas as coisas na natureza são direcionadas ao seu objetivo por alguém que tem entendimento e esse alguém nós chamamos de Deus. Estas foram, então, as cinco vias de Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. Na história da filosofia, há outros tipos de argumentos filosóficos com o mesmo propósito e, embora com estratégias argumentativas diferentes, todos estes argumentos compartilham o objetivo de mostrar que Deus não é uma questão de crença, mas de razão. Agora, minha pergunta, Tomás de Aquino foi bem sucedido em algum de seus argumentos? É justamente essa a reflexão que eu deixo para você neste vídeo de hoje. Vocês perceberam que eu gravei este episódio com essa camisa aqui, que apresenta uma definição de filosofia. Esta é uma das camisas que nós temos em nossa nova loja do Filosofia Vermelha. Se você quer contribuir com o nosso canal, considere comprar uma de nossas blusas com design exclusivo. E lembrando, mais uma vez, faça a sua inscrição em nossos cursos de Introdução à Filosofia, à Filosofia de Karl Marx e Crítica da Religião. Os links para os nossos cursos estão aqui na descrição deste vídeo. E se você considera que a internet fica um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link para o Apoia-se está aqui na descrição deste vídeo. E você pode também fazer qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail filosofiavermelha arroba gmail.com Um grande abraço e até o próximo vídeo. tchau. Legenda Adriana Zanotto